Ele não é pequeno produtor, não. Ele é grande produtor. Ele é meu ministro. Tem a famosa feira da agricultura lá em Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas, não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. Eu falei, por favor, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia, encontro os companheiros do agronegócio, me entregando um convite para vir na segunda-feira mais importante do país, aqui na Bahia. E eu quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja para os mau caráter de São Paulo, que não deixaram o meu ministro participar. portanto, o que eu tenho com a Bahia é que eu tenho que ser grato à Bahia por tudo. Tem que ser grato.